Eu encontro, falando de sentimento, uma atividade do Departamento Macro-Micro, que se tem análise de paradigmas atuais, do Centro de Pesquisa e Estudos da Ciência do Sentir. E essa instituição foi criada em julho de 2006, não é isso? E veio como para dar continuidade aos estudos e pesquisa da ciência do sentir. E essa ciência do sentir é uma ciência nova, contemporânea, que teve sua origem nos estudos da Maria Beatriz Preves, que está lá, se chamando, que desde 1900 e... século passado, 86, ela vem valendo-se da física, da psicanálise, da biologia e das artes, e aí ela vem compreendendo o sentir como sendo a experiência vibratória do ser humano. E esse ser humano é concebido aqui como um complexo vibratório, uno, inteiro, indivisível, que pertence e habita o cosmos. E essa teoria aponta para uma visão de homem assim, bem mais humanizada, né? Ou seja, ao nível da experiência dos sentimentos. E a atividade de falando de sentimentos teve início em outubro de 2006, lá no auditório do Copa Nova. Mas esse ano ele veio para cá, em maio, mais especificamente, e desde então ele tem sido coordenado por mim. Antes foi coordenado pela Maria Beatriz, a primeira palestra foi com a Sônia Viana, que está aqui também. E depois, deu uma parada e agora começou e eu comecei a coordenar, desde maio deste ano. Esse evento tem como objetivo, além do estudo e da pesquisa desse campo de saber, né, que é a Sia Cedo Sentir, uma inserção de ação social e comunitária. Pois, de acordo com os modernos paradigmas, só tem sentido aquilo que interage. E isso acontece sempre às terceiras, quintas-feiras de cada mês.